Salve, salve, galera! Color Freaks na área. Mais um vídeo de Untorned. Nosso episódio 3, pessoal. Hoje vamos dar continuidade com o meu amigo King. Bora lá, galera. Bora lá, bora lá, bora lá. Hoje, agora, a saga vai ser em dupla, né, King? Isso. Agora vai ser junto. Aqui eu já explorei essa casinha no último episódio. Eu achei comida, só que bem fraquinha. Ah, tá bom. Então não vai ter mais nada aí. Não vai ter mais nada. Galera, já tem um zumbizão aqui, ó. Vamos dar uma cabeçada nele. Olha, eu peguei algum cispê. Já era. Qual você me recomenda aqui uma dica pro pessoal? Olha, pro pessoal que tá começando, eu recomendo mais o Sobrevivência, mano. Que tipo, no começo é mais foda a alimentação, né? Então aperta o uvo nas habilidades, né? Correto. Sobrevivência. É no do meio? Isso. Sobrevivência no meio. Sim, sim. Vou upar aqui. Eu tinha... Pessoal, eu tenho até algumas experiências aqui. Vamos fazer o mesmo procedimento que ele tá fazendo? Lembrando que morrer, você perde também, galera. Infelizmente. Aqui no defensivo é 10, 15, 20. Aí, pessoal. Demos três ups em Sobrevivência. Ó, tem mais outra pá aqui. Tem roupa aqui, ó. É, mas tem uma água aqui, ó. Tá, quantos? 50. Fertilizante. 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 Aí, galera. Fertilizante eu preciso. Já estamos com uma roupa novamente. Ó, tem roupa aqui em cima e tem uma bandada... E um pente de arma aqui. As armas eu não vou pegar por enquanto agora o pente. Pegar todas as roupas para nós destruir, mano. Isso. Eu tô deixando aqui pra você aqui em cima. Aqui no celeiro. Ah, fechou, fechou. Eu não sei quantas roupas você pegou. Vou pegar mais uma roupa aqui. Aqui. Será que essa água é boa? Olha, eu tenho um cantil. Dá pra gente beber água. Mas é a... Provavelmente a água é danificada, mano. A gente vai ter que usar... Eu teria que usar aquele... Coisa que você usou no... No último episódio. Deixa eu ver. Sim, sim. Equipar. Ah, é uma água suja. Aí, pessoal. Achamos duas sementes já. Quando eu tenho um fertilizante... Lembrando que a gente bebe essa... Essa água... A gente acaba pegando radiação. Aqui já foi. Bora... Explorar um... Mas, pessoal, nosso visual... Lembrando que esse jogo também tem em terceira pessoa. Mas eu não jogo muito. É mais difícil, né, King? Em terceira pessoa. Sim, bem mais. Ali, ó. Tem um micro acampamento aqui nessa direção. Já vou seguindo lá. Eu tô precisando... O nezinho novo. Tô precisando de comida. Aonde, King? Você viu? Ali, ó. Aqui, ó. Bora lá, bora lá, bora lá, mano. Ó. Mostra pro pessoal aí a parte que eu te falei da... Ah, a gente não tem o... O... O que que você fala? Uma coisa pra reformar. Ah, é. Por enquanto ainda não dá. Os bolos tá 30%, eu tenho algumas coisas. Nossa, fica bem legal você... Pega a terceira pessoa e mostra o seu... Super serrote. Eu vi, mano. Na costa, né? Isso. É como não tem mochila, aparece ele, né? Isso. Eu tô com uma mochila, não tô. Você tá? Eu acho que não, mano. Não, você perdeu. Você tá com o colete, né? Isso. Com o coletinho. Então até que legal, morri só uma vez. Não, você tá armado, mano. Você tá com flecha, tudo. Não, pessoal. Vamos chegando lá. Eu achei uma cama. Eu achei uma cama também. Nossa. A cama é boa, hein? Pessoal, a cama... Pra citar a cama também, galera. É como se fosse... Com bastante coisa de roupa. É, verdade. Eu acho que é oito clothes, se não me engano, né? Deixa eu confirmar aqui pra você, meu querido... Pessoal, lembrando que cama aqui é como se fosse casa no Samp, quem tá seguindo a série. Toda vez que você morrer, você pode respawnar nela. Só que você vai respawnar sem os itens, né, King? Bora tentar... Isso. Bora tentar fazer uma cama pra você nesse episódio. Daí a gente salva... Sempre antes da gente explorar o local, a gente... Bora, pode ser, King. Pode ser. Fechou, fechou. Eu acho que eu tô com uma quantidade boa já de clothes, King. Aí, King. É o que eu achei aqui, ó. Ó, o capacetinho aqui. Aí, pessoal. Esse capacete aqui, ela já vem com luz. Se você tiver alguma fita, é bacana que eu consigo fazer uma mira pro meu crossbow. Eu tenho quase quatro clothes, mano. Cuidado, o rubi foi atrás de vocês. Ó, tem um de fogo ali, mano. Vixe, peraí que a gente já mata ele. Pessoal, o cantinho que eu achei agora serve pra poder pegar a água do rio ou da fossa. Mata esse zumbicinho aqui que tá vindo aqui, ó, fazendo um favor. Pra mim pegar o... Mano, eu estou próximo de você. Hã? Você tá assim, ó. Você tá... Ele tá na barraquinha. Pessoal, eu nem vou pegar essa arma aqui que é difícil de achar munição pra ela. Tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só falta mais um clothes, mano. Calma. Eu acho que eu vou ter aqui. Peraí. Daí a gente já salva pra gente fazer a aventura do... Aqui, ó. Tem uma cama. Aqui, ó. Vem aqui. Nossa, você é muito aventureiro, cara. Ô, King, o que que é esse daqui? É fumaça? Acho que é o... Isso. Uma bomba. Ah, não, pessoal. Esse é o kit gas pra poder... Explorar debaixo d'água. Poder explorar embaixo d'água. Legal, legal. Aqui, ó. Você tem alguma fita ou você acabou não pegando? Eu não peguei nenhuma fita, mano. Eu achei um sauzadinho de 5%. Aí, pessoal, vamos aqui em construir. Eu acho... Onde que será que é, King? Aqui, pessoal, ó. Aqui no... No mobília. Aí vai tá... Vai aparecer a primeira opção. O que que é os itens que eu tenho? Aí, King, acabei de fazer, mano. Vamos lançar já? Já vamos lançar aqui nesse cantinho. Aí, pessoal, lancei, ó. E vou dar um... Um F pra... Pra mim poder ficar... Cara, você é muito vida louca. O que que foi, King? Você colocou muito perto ali. Ali spawna zumbi. Ah, não, mano. Mas eu vou ficar aqui. Então tá bom. O meu raiz, o meu raiz. Ah, a faquinha com guitarra é bom demais, galera. Você quer ela pra você, meu especialista? Não, mano. Pode ficar, pode ficar. Bora lá tentar matar os zumbis no fogo. Mano, mata lá. Pera aí, só deixa eu... Se você conseguir achar uma fita, é muito mais... Aqui, ó. Tem uma arma de paintball aqui pra você. Se eu achar a fita, o que que é, mano? Eu consigo fazer um... Pra fitar um... Uma mira. Ah, legal. Vai lá, King. Vai lá, King. Deve assistir o C, mano. Tô assistindo. E aí, pessoal? Vou matar primeiro esse aqui, ó. Vai lá, King. Vai lá, King. Vai lá, King. Vai lá, King. É que a mira é difícil. Vai, mano. Vai que você consegue. Nice! Tem mais uma, tem mais uma. Vai, King. Vai, King. Boa! Ah, moleque. O King é o queiro aqui, rapá. Aí, pessoal. Ele deu pra uma cenourinha só. Eu vou... Pera aí, pera aí. Tem esse... Aquele carinha de... Que fica... Esse carinha chato que corre pra caramba. Pessoal, mesmo que a comida esteja ruim, eu vou pegar pra ficar em caso de emergência. Acertei de primeira, dozeira. Sem a mira, o carinha de... Esse aí, ó. De... Ô, esse eu não vi, mano. Aquele que corre bem rapidão. Fica no chão. Aí, aqui na casa tem um... Tem uma flecha, mano. Beleza, já pega aí pra mim. Ah, não, mano. Vou deixar aqui pra você lançar. Ó, aqui um crossbow pra você. Que você não curte. Crossbow? É, o mesmo que eu tô. Ah, flecha? Isso. Daí, daí, então. É bom porque esse caso de emergência, aí pelo menos tem uma, né? Tá aqui, ó. Eu tô com duas flechas. Você fica com duas também. Você pegou aqui. Ah, eu peguei a flecha que eu falei pro C, pra mim. Então, ó. Eu vou ficar com três flechas que tem uma dropada do lado dele e ele tá carregado. Você fica com duas. E eu fico com três que eu curto mais o crossbow. Então, pessoal, eu vou guardar a serrinha aqui. Vou pegar o crossbow. Você tem fertilizante ainda? Ah, fertilizante tem um, mano. Nossa, quanto cantil aqui, hein? Mas vamos guardar pra casa de emergência. Olha, pessoal, temos pesca pra nós conseguir pegar peixe, King. Você pegou a vara? Peguei, mano. O que que você acha? Ah, tem mais uma flecha aqui, do zero. Ô, dá pra mim, mano. Tem que ter duas. Que uma só não mata o Dundizão. Não, você tem três. Você já tinha uma. Tava uma carregada. Pessoal, aqui, ó. Vamos dar uma evoluída aqui. Agora, no parkour. Pra poder correr mais, pessoal. É 20, a primeira experiência. Parkour? Vou também ver se eu tenho aqui. Parkourzinho, mano. É também no segunda opção. Correto. Ô, King, agora vai ter que procurar outro lugar, hein? Isso. Ó, cola aqui, King. É onde eu tô amando. Você tem alguma coisa pra comer o bebê? Cola aqui, King. É onde eu tô, parço. Você tá vendo que ali em cima tem um bagulho ali, ó? Sim. Vamos naquela direção. Vamos pegar a nossa cama. Não pode esquecer, né, King? Tem uma faquinha aqui, ó. Que você curte também, a militar. Nossa, mano. A faquinha militar eu curto, cara. Eu acho que é a militar. Eu acho que é a militar. Deixa eu ver. Joga aí, joga aí. É... Pera aí. Aqui, ó. Não é a militar. É igual a minha. Não, mas é boa, mano. Melhor do que esse que eu tô aqui, ó. Aí, rapaziada. Agora tá o melhor, hein? Bora lá, King. Já consegui fazer a cama, né? Você pegou a cama aí? Tô pegando agora. Lembrando, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta aí o que vocês querem que a gente faz. Vai ser dicas de como montar, ó. Como traftar as coisas. Pra que o item serve ainda, tá, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar no canal também, né, King? Isso, no comentário. Você que conheceu o internet pelo canal, comenta aí também. A gente também tá pensando em trazer PVPs, as coisas, outro tipo de server, tá? Sim, também. Vamos voltar aqui pela montanha, não é melhor? Ah, King, eu não sei. Vamos por aqui. Vai que nem achar outro lugar também. Tá bom. Galera, e qualquer coisa também, mais pra frente, futuramente, né, vamos abrir um server pra poder jogar com a galera. Isso. Isso é algo bem dinâmico. Bom, vamos lá, vamos lá. Ô, galera, lembrando também que o canal bateu a nossa meta de mil visualizações. Ficamos muito gratos, né, King? Isso. Por essa conquista. Pode parecer pouco, mas pra nós é gratificante, né, King? Isso. Exatamente. É muito legal chegar essa marca, a gente que tá começando aqui no turn, trazendo conteúdo. Significa que tamo recebendo apoio da galera, né? Isso. Já chama um amigo pra se inscrever também, galera. Você que curte o canal, comenta aí, novamente. Já pega o celular da mãe, da avó, do tio, pra se inscrever no canal. Ó, King, aqui deve ser um dos pontos mais altos do... Calma aí que eu tô sem energia. Ai, King, achamos uma cidade, hein, mano? Boa! Será que é a primeira cidade da série, mano? Mapa Rússia? Ai, King, parece... Não, acho que... É mais... Parece um vilarejo mesmo. Eu acho que é uma base militar, King, se pá, mano. Ou não, ou não, peraí. Vamos... Um ferro velho, um ferro velho. Ah, um ferro velho, King. Deve ser... Não, vem pra cá, King. Vem pra cá, onde eu tô aqui, ó. Você quer explorar pela frente? É. Vamos... Colocar nossa cama aqui? Peraí que eu tô... Preciso, tem alguma coisa pra comer aí? Tem, pra comer ou tem, King? Você tem fertilizante? Não tenho, tô sem. Ó, então vamos falar o seguinte, ó. Come esse daqui. E essa barra aqui, ó. É ruim, mas pelo menos vai matar sua fome de emergência. Não, eu quero... É. Eu tô com 36, eu acho que o que você deu de 100% vai dar bom. Não, não tem nem um de 100%. Ó, já pega a cama, já coloca a sua cama aqui? Já vou colocar, só comer. Aí, pessoal, já dá pra perceber que tem um de fogo ali. Ó, tem um veículo ali, hein, mano. Será que vai dar bom? Eu acho que vai dar bom, hein, mano. Será, galera? Vamos ter um veículo agora? Você tá lembrando de... Transformar os legumes e frutas em semente? Não, mano, eu tô esquecendo. Na real, eu tô deixando pra, se caso precisar, mesmo os itens ruins nem utilizar, mano. Eu tô plantando alguma coisa aqui, enquanto a gente explora lá. Fechou, fechou. Deixa eu colocar os meus também, mano. Eu tenho uns aqui. Coloca a cama ali, mano. Eu vou colocar, já tô... Ó, ficou engraçado que a sua é branca e a minha pita. É, eu vi, mano. Ficou da hora, mano. Vai, lança aí, lança aí, lança aí. O meu tá vermelho pra você, mano? Vê se tá certo ali. Tá certo, né? A minha cama ali. Não, tem que reivindicar. Ah, não, tá vermelho sim, tá vermelho. Não, tava certo, né? Bom, pessoal, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Vamos deixar pro próximo episódio pra lançar o ferro velho. E parece que vamos conseguir um veículo pro episódio. Dá suas despedidas, King. Valeu, galera, por assistir. Obrigado por acompanhar. Falou! Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!